A partida foi no ginásio Arrudão, em Francisco Beltrão. No primeiro tempo, a equipe de Minas tentou abrir o placar, mas a bola parou nas mãos do goleiro da equipe da casa. Ainda na primeira etapa, a equipe beltronense reclamou o pênalti nesse lance em que a bola tocou no braço do jogador mineiro. A arbitragem entendeu que não houve o pênalti e o placar do intervalo ficou em 0x0. Na etapa complementar, as duas equipes se esforçaram para abrir o marcador, mas foi o time da casa que conseguiu aos seis minutos. Darrier marcou após a roubada de bola e a bela finalização do contra-ataque. Final 1x0 Marreco. Com o resultado, a equipe beltronense chega a 14 pontos e em décimo o primeiro colocado na tabela. O próximo compromisso pela liga é na sexta, contra a equipe de Sorocaba na casa do adversário.